E o Banco Central anunciou algumas mudanças nas transações por meio do PIX. Essa ação foi para tentar dificultar ainda mais a ação dos criminosos. Uma verdadeira revolução na forma de transferir valores. O PIX chegou para ficar. Micaele não vive sem. Não sei mais o que é cartão de débito e nem dinheiro em espécie. Tudo na minha vida agora é PIX. Todo canto tem que estar com o celular para poder passar o PIX. Aqui as saudosas notas de dinheiro. Eno só recorreu a elas porque o celular descarregou. Eu ando com dinheiro para poder, quando acontecer o imprevisto, o celular descarregar. E assim, quando acontecer o celular travar na hora da internet. Aí eu sempre ando com uma quantia, não muito grande, mas com uma quantia que eu possa pagar alguma compra pequena. Mais do que aceito em todos os lugares, ele é muito bem-vindo. No dia a dia de Wallace, o PIX prevalece na forma de pagamento e até na hora de passar troco. Às vezes também é a opção de mandar o troco pelo PIX do cliente. Se ele tem PIX, aí eu vou e mando minha conta para ele, entendeu? Porque o troco hoje em dia está fraquinho, né? Porque os dinheiros hoje em dia estão circulando um pouco. A maioria é cartão de crédito, é PIX. O comerciante diz que arrumou uma maneira para não cair em golpes. A máquina que eu trabalho, ela sai na hora o papel impresso. A partir do momento que ele fez o PIX, eu espero um pouquinho aguardar a internet cair, aí sai o papelzinho impresso, não tem como nem dar golpe. E foi para evitar fraudes e crimes dessa natureza que o Banco Central anunciou modificações nas operações via PIX. Essas mudanças entram em vigor ainda este ano, em novembro. A principal mudança foi a redução de transações financeiras. Então, a partir do primeiro de novembro, o Banco Central determinou, através de normativa interna, para que todos os bancos possam fazer, quando um cliente for cadastrar um novo aparelho, até ele fazer essa liberação no banco, o limite de transação vai ser de R$ 200, para que possa ser evitado golpes financeiros, pequenos sequestros. O economista acredita que as mudanças beneficiarão a todos. Sim, porque você consegue delimitar, principalmente você que começa a imaginar. Você está aqui no centro do Recife, você foi assaltado, você está fazendo uma compra ali numa loja, e por algum motivo você teve seu celular conado, o limite de compra ali da pessoa vai ser de R$ 200, do bandido que acabou de fazer o assalto. Por outro lado, ali você tem também, principalmente com a questão dos idosos, essa limitação para reduzir também os crimes financeiros. Então, hoje, para você ter ideia, 80% dos golpes dados em idosos são crimes cibernéticos, através de transferências de PIX. Eu achei ótimo, porque assim a gente tem mais segurança em questão de PIX também, né? Até as pessoas idosas que estão atribuindo agora a questão do PIX, tem mais segurança por conta do golpe. até as pessoas idosas que estão atribuindo agora. O que é isso?